Fala pessoal, pra quem não me conhece, sou Eduardo Santos do canal Dia de Garimpo e hoje estamos aqui na nossa loja pra mostrar pra vocês aqui, né algumas coisas que veio chegando aí hoje estamos de castigo, estamos presos, muita chuva então não deu nem pra estar saindo direito, a gente saiu um pouquinho, tinha que voltar a correr por causa da chuva ia estar até escurecendo e estamos aqui ainda esse lote de brataria hoje, ó, tem um rapaz que está vindo ver então estamos aqui segurando pra ele aí, pra esperar ele chegar pra ver pode ser que vai e mora é um lotezinho que faz um tempo que está com a gente mas temos o que quiser pegar isso aqui também é um outro lotezinho CDs, né, pegou aqui, essa semana trouxeram pra gente aí uns 100 eu acho que 140 CDs evangélicos gospel e vendemos 3 tá vendo, tá vendo o resto tá lá no anúncio do Facebook, o rapaz pediu pra escolher algumas peças vai pra Londrina esses CDs aqui, hein vamos tentar fazer um anúncio ali pela Shopee pra ele poder comprar melhor essas daqui também já tá vendidas há alguns dias e a moça já é criada ali direto, é um jogo de xadrez tá aqui reservadinho, esperando ela vir também pra retirar muitas peças aqui, né, aqui faz tempo que estamos com essas peças aqui temos algumas bijuterias faca, espadas, moedas, notas mas o que queremos mostrar hoje é o que vem essa semana, é as novidades, né coloquei aqui, tem alguma coisa que já fizemos um videozinho mas ó, ainda vamos mostrar tudo junto, né, que vem muitos comandos em ação vai que top ficou essa cristaleirinha que colocamos aí é o carrinho vai e volta legal, né, muito top coloquei o celular ali, ó, tem um buraco em cima só pra dar uma chamadinha, ficou massa demais, né ficou legal e olha, alguns já tinha mostrado em outros videos um grasslite aqui, um caminhãozinho pode valer uma graninha re-man, alguns veio também essa semana já a gente pega algumas coisas que vem assim, ó sucata mas as vezes o bracinho mas esse aqui, eu acho que nem o bracinho dá pra aproveitar, ó porque falta o dedo vamos ver o que que faz com isso aqui é, o que que veio essa semana também esse aqui veio essa semana coisinha boa não fizemos um video dele esse, bastantes comandos em ação, hein tem comando em ação que vale uma graninha diferente esse outro aqui também tem que dar um banho nele então as coisas não vem limpinho não a maioria vem tudo zoado aí tem que dar uma um trato dos bichinhos mostra aquele de novo esse? o que que tem? mostra de novo não tinha mostrado ó, esse aqui vai dar o limpo esse aqui ele é da Shop May made in China sei lá qual que é não tem data esse aqui não tem nada assim acho que vamos ver se é comando aqui precisa de comando em ação ó uma ampulheta que legalzinha assim ó, você vira ela tudo bom? tem vontade ó, eu acho que é uns 3 minutos essa uma pausa pra atender um cliente aí mas vamos dar sequência olha aqui, uma perninha eu acho que essa perninha aqui me parece ser do esqueleto né não sei se vai dar pra salvar tem uma galera que restaura dá uma limpadinha nela eu acho que não sei será que é o esqueleto? nossa perna parece tamanho é o mesmo né esse aqui tá zoadão também ó, olha os dedinhos dele aqui ó queimaram os dedinhos do cara aqui ó queimado queimado pezinho queimado acho que mesmo assim dá pra tentar vender ele esse aqui é estrela coisa boa estrela esse mentor faz tempo que tamo com ele esse aqui não tem a marquinha da estrela né não tem aqui na cabeça ó só que o braço não é dele o braço é do multiface né temos esse temos esse aqui o escamoso o escamoso é do rimem também? é né olha aí pena que também tá sem o dedinho vamos brigar pra ver que a gente consegue pegar esse escamoso aqui que dó né olha aqui dó rambo top demais muita coisinha boa muitos comandos em ação chegou essa semana aí vamos fazer um limpa neles e avaliar vamos colocar um preço né olha esse aqui é top demais esse aqui eu mostrei já no outro vídeo esses dias mas olha que bonitão top deira e o filme esse aqui é aquele filme antigo né esse aqui é da Kodak ó vamos ver não vou nem tentar ler esses nomes aqui não produções cinematográfica limitada departamento de som 9.5 minutos 16 quadros tempo 9.5 RPM cliente casamento né você que é da Kodak 19 do 9 de 79 mas nossa o dono desse filme tá vendo que legal seria o que que isso aqui é 15 do 9 15 do 9 do 9 de 79 vamos abrir estou curioso vixi esse tá feio né o outro é mais bonito por dentro ó é uma relíquia né pessoal é uma relíquia e uma raridade que apareceu caiu em nossas mãos diferente né muito top vamos ver o que que vai virar esse aqui dois dos dois arminhas comandos em ação já viram também no vídeo passado aí né arminhas é aquele negocinho de bola de aquaprey só que esse aqui é promocional né é pernambucanas ó colocar água nele ver se tá vazando magneto daqueles ferroramas né autorama que fala autorama tem dois carrinhos desse aqui tem esse aqui e tem o vermelho faca no rambo mas é isso aí eu acho que por hoje é isso bastante coisinha chegando todo dia chegando coisa nova na nossa loja vocês tem que ficar atento aí no canal aí pra não perder nenhuma promoção hein daqui um dia eu tenho que começar a fazer promoção tá enchendo a loja tão pedindo um preço vamos tentar trabalhar um valor depois vai abaixando se não conseguir vender beleza mas é isso aí segue a gente aí fique atento aí ao nosso canal e vamos voltar a fazer promoção futuramente valeu